Aquarela brasileira versus aquarela da China, qual que é melhor? Essa é a aquarela brasileira que é da marca Acrilex e ela tem 12 cores e eu vou fazer essa fruta que é a cereja e eu gostei muito porque ela é bem pigmentada e ficou assim e essa é a da China, eu comprei na Shopee e ela é mais clara pelo que reparei e ela vem 36 cores e eu gostei muito dela gente Entre as duas da aquarela, qual você gostou? A brasileira ou a da China? Deixa aí nos comentários Adios